Oi meninas, hoje eu vou filmar aqui pra vocês a retirada de uma unha que tem bastante aluna com dúvidas, né? Eu vou tirar com uma broca tungstênio, que é essa daqui, ó, mas eu posso tirar com esta broca, eu posso retirar com a broca de lixa, que é essa daqui, tá? E posso tirar também, se vocês quiserem, com essa de cerâmica. Vocês podem tirar com a broca que vocês quiserem, as que você tiver ou a que você preferir, tá bom? A de cerâmica esquenta menos, essa daqui é aquela que vem no estojinho, né, do motor, ó, aquela que vem do motor, que você compra os lixinhos e põe, ó, tá? E essa daqui é a de tungstênio, eu vou tirar com a de tungstênio, tá? A retirada, ela é uma retirada bem simples, tá? Tiramos aqui, segura sempre o dedo da cliente, a unha por cima, pra tirar primeiro o comprimento, tá? Tá? Ó, acabou o comprimento, seguramos o dedo aqui da cliente e podemos ir desgastando nesse movimento do crescimento da unha, ó, tá? Aí você escolhe qual é a melhor broca que você queira utilizar. A de cerâmica é a que menos esquenta a unha do cliente, tá bom? Então, você tem que estar sempre prestando atenção, se tá tudo bem com o dedo da cliente. Quando você for retirar, tem que tomar cuidado, né, evitar tirar, porque, olha, tirar é o que mais estraga a lâmina ungrial da cliente, tá? E a manutenção é mais sadia, tá? Porque a manutenção a gente só vai desgastar aquilo que cresceu e vamos recolocar aí a fibra ou vamos recolocar o gel, dependendo do estado da unha. Agora, ficar tirando e recolocando, aí a gente tem que desgastar muito, retirar, colocar, preparar a unha. Então, evita ficar tirando e colocando, tá? Quando você for tirar, evita também desgastar até sair tudo, tá? Deixe uma camada, assim, de um milímetro de gel, que esse vai sair normalmente, tá? Não precisa desgastar totalmente até a unha. Sempre deixe uma camada bem fininha, pra não ter que desgastar e passar a broca na unha da sua cliente, pra não estragar. A gente tem que sempre trabalhar pensando sempre na saúde da lâmina. E ficar desgastando ela não é uma das coisas mais sadias que a gente pode estar fazendo, tá? Então, a gente pode ir desgastando e vamos deixando aí uma camada bem fininha, que aí sai naturalmente, tá? Ó, já retirei dessa unha, tá? Ela tava de esmalte vermelho, tá? Por isso que tá com esses resíduos. Aqui, por exemplo, já tá suficiente pra tirar. Tem um resíduo bem pequenininho de gel, mas isso já é o fim. Já pode ser retirado até aqui só, tá bom? Essa é uma retirada, tá? Não precisa ser além disso, tá? Você percebe que a unha dela cresceu, tá dura, ó. Tá uma unha bem dura, ó. Crescida. E esse pouco de gel que eu deixei pra não desgastar aqui a lâmina dela, que é o que a gente deve deixar, ó. Isso sai naturalmente, tá? Pra que a gente possa evitar aqui o desgaste da lâmina, ó. Isso daqui naturalmente vai sair, tá, gente? A gente desgasta aqui no cantinho, ó. Pronto. Aqui já vai sair naturalmente depois. Assim, você consegue desgastar com segurança e com saúde, tá? Sem prejudicar a lâmina ungreal dela. Tá bom? Essa é a forma sadia de se tirar um alongamento, tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Tá bom? Beijos!